O programa Saber Direito desta semana é com o professor Juliano Gonçalves e o curso é sobre direito empresarial. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.just.br. Olá, nessa segunda aula nós vamos tratar da Eireli, segundo alguns professores de português. No caso, a empresa individual de responsabilidade limitada. Para isso, nós vamos tratar do aspecto legal de constituição dessa chamada pessoa jurídica unipessoal. No caso, a referência decorre da Lei nº 12.441, de 2011, que introduziu no Código Civil o artigo 980A, trazendo o perfil dos seus principais caracteres. Na verdade, a inovação era necessária, ansiada pela prática, pela doutrina, pela jurisprudência e pelo empresariado há muitos anos. Inclusive, a experiência estrangeira já apresentava um resultado positivo em relação à criação dessa figura, ainda que com nomenclatura distinta. E a gente vai ter espaço para fazer uma crítica nesse particular já já. O que interessa, porém, é que da redação do artigo 980A, você tira esses principais elementos. O primeiro e mais óbvio, o aspecto de que aqui eu tenho um só titular. Na verdade, é a única pessoa que é titular de todo o capital, que é o único que forma, estrutura, organiza, idealiza e registra a pessoa jurídica unissocietária ou unipessoal, que é a IRELE. Nesse caso, parâmetros de formação. Primeiro, além de ter apenas um titular ou único sócio, como quiser, nós temos um capital que não pode ser inferior a 100 salários mínimos. Fala-se de 100 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Mas, na verdade, tratando-se de um parâmetro de salário mínimo unificado e vigorante no Brasil inteiro, então, é esse o patamar de valor do capital de investimento. Fala-se disso como sendo aquele parâmetro de decote, de separação. Então, a ideia, a pessoa que institui a IRELE faz com que, ao ser criada essa pessoa jurídica, ocorra separação de existência e a palavra para isso é autonomia. Então, com a autonomia existencial da pessoa física, em tese, do seu único titular e da pessoa jurídica da IRELE, há uma separação completa, tanto em termos de existência como em termos de atuação e, especialmente, no que diz respeito a patrimônio. Só para poder pensar melhor esses elementos, é bom que a gente faça um resgate de conteúdo que a gente até já falou aqui antes. No caso, faço referência à existência da pessoa jurídica empresarial, particularmente da IRELE, mas não só dela, porque também, no caso da sociedade, nós temos essa premissa. Em relação às pessoas jurídicas, como a gente já falou, o artigo 45, juntamente com o 985, traz a ideia, esse artigo 45, de que é com o registro que a lei reconhece a pessoa jurídica como um ente personificado. Na verdade, a sociedade ou a empresa individual de responsabilidade imitada só vão poder ser assim tratadas como pessoas jurídicas a partir do registro. Agora, esse registro faz mais do que apenas trazer esse reconhecimento. Traz a regularidade da atividade e a concepção ampla do exercício possível de atos inerentes à existência dessa pessoa jurídica. Justifico. Imagina que, para eu exercer uma atividade econômica, eu preciso realizar negócios jurídicos válidos. Inclusive, com relação ao estudo da matéria empresarial, fala-se dos chamados contratos antes mercantis, hoje empresariais, como sendo aqueles contratos próprios da atividade empresária. Imagine, por exemplo, um comerciante. Não é possível alguém exercer atividade de comércio sem realizar contrato de compra e venda, aquele regulado no artigo 481 do Código Civil. Logo, se esse contrato é realizado pelo empresário como meio de realização da atividade, a gente fala que ele é um contrato empresarial. Agora, o mais importante, seja esse contrato ou qualquer outro, para que possa ser realizado, explorado validamente, nós vamos ter que impactar essa seara naquele artigo 104 do Código Civil, que traz a dimensão dos requisitos gerais de validade de todo o negócio jurídico. agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei. Voltando ao olhar para o primeiro, que é o caso de agente capaz, é claro que falando de empresário, pessoa jurídica, seja a sociedade ou aqui a Aireli, ela só vai ter a aptidão própria para exercer esse negócio jurídico válido quando for personificada. Mas, ao mesmo tempo, a lei trata do que seria a pessoa jurídica irregular, que também realizaria esses negócios jurídicos, mas com uma vertente de responsabilidade distinta. Depois, a gente faz o resgate disso para poder trazer essa dimensão. Mas, foquemos aqui no registro, como sendo o parâmetro definidor da regularidade, e, ao mesmo tempo, a concessão, a partir de então, do atributo da capacidade negocial, que é a que eu quero de imediato. Então, para que eu possa realizar negócios jurídicos válidos, primordialmente aqueles que constituem os elementos da atividade empresária, é necessário que o titular seja adotado de capacidade. É o artigo 972, trazendo essa premissa para o empresário individual e para as pessoas jurídicas, o 104 como requisito geral. Mas não é só. Na medida em que a Aireli é registrada, além da capacidade, nesse caso, negocial, a gente fala da capacidade patrimonial. A referência de capacidade patrimonial é, assim, entendida em sentido lato mesmo, como sendo a aptidão genérica de ter patrimônio. No caso, temos que lembrar que, para exercer qualquer atividade empresarial, e, particularmente, para uma pessoa jurídica que está sendo criada, eu preciso ter investimento. Costumo fazer uma analogia muito simples, quase infantil, mas que dá uma dimensão perfeita dessa realidade. Imagina que você está falando de uma criança. Um bebê, quando nasce, é totalmente desprovido de bens. Tudo o que vai receber, inclusive a primeira fralda, tem que receber dos seus pais. Nesse caso, tratando-se essa fralda de bem móvel, a transferência do domínio ocorre pela tradição, que é a entrega física. Ainda que seja isso quase um suposto absurdo, mas é a verdade. Nasce sem nada e tem que receber dos seus pais ou responsáveis legais toda a contribuição financeira necessária para que seja este um sujeito. Depois, autônomo, quando tiver condições de, pelo trabalho, manter-se e não mais ter dependência financeira dos seus pais ou responsáveis. A pessoa jurídica vai ser parecida com isso. A diferença é que, enquanto um filho, você sabe que vai manter por um longo período até que ele comece a trabalhar. No caso da pessoa jurídica, o que o seu titular, Eirele, ou seus sócios, sociedade, intentam desde o começo é que seja ela formada e, desde logo, tenha autonomia para que possa existir, atuar, exercer atividade econômica e gerar lucro, não tendo mais dependência dos sócios. Ao contrário, basta voltar o olhar para o artigo 981 do Código Civil para perceber que o intento dos sócios é exatamente explorar a atividade por meio da sociedade para que ela obtenha lucro e seja isso revertido aos sócios. Afinal, é com essa reversão que vão poder ter a amortização do que investiram para criar a sociedade ou a Eirele em primeiro lugar. Então, disso tudo, tem-se o contexto de que, além daquela capacidade negocial, eu preciso ter a chamada capacidade patrimonial. Atributo somente havido a partir da possibilidade deste ente personificado ser alvo de direitos e obrigações negocial e, agora, obter patrimônio juridicamente estável, autônomo, independente, separado do patrimônio do seu titular, especialmente se for ele pessoa física. Essa dimensão de separação é importante porque isso vai trazer um impacto direto em relação à responsabilidade patrimonial, a respeito da qual nós vamos falar daqui a pouco. O que importa, porém, é ver isso. Preciso ter capacidade negocial e capacidade patrimonial. São esses dois atributos comuns em relação à Eirele. E, em relação a ela, na sua conformação, o ponto de partida, já falamos, é o artigo 980-A. Para esse fim, quanto à criação, estrutura, organização e a dimensão de valor de investimento, então, foi o que eu falei quanto a esse valor de 100 salários mínimos. A ideia é que esse único titular vai investir 100 salários mínimos, separando do seu acervo patrimonial pessoal aquilo que vai ser próprio da Eirele. E aqui não há comunicação. Pelo contrário, tem que fazer separação, porque, afinal, quando do exercício da atividade econômica, o nome que vai figurar, por exemplo, nos contratos, notas fiscais e demais documentos obrigacionais relativos à atividade, não vai ser o nome dos sócios, se for sociedade, ou a que Eirele não vai ser o nome dessa pessoa titular da Eirele. Vai ser o nome da própria Eirele, que é dotada de firma ou denominação. A gente também vai tratar disso já, já. O que importa é entender. A Eirele, ser autônomo, pessoa jurídica de direito privado, é dotada de capacidade negocial, é dotada de patrimônio, no caso, capacidade patrimonial, a partir do recebimento do capital desse único titular. E, por causa disso, existe de modo autônomo, separado, diverso do seu sócio único ou titular, simplificado. E este ato de constituição autônoma é que permite que seja essa Eirele algo, nesse caso, uma pessoa jurídica, que existe independentemente da existência deste único titular. É exatamente por isso que, por exemplo, pode ser que ocorra a morte do único titular sem que disso resulte necessariamente a dissolução daquela Eirele. Afinal, pode-se, em tese, abrir a sucessão para que, por exemplo, em cumprimento ao artigo 1829 do Código Civil, os seus herdeiros, descendentes ou ascendentes ou cônjuges de repente, possam vir a substituí-lo como titular dessa Eirele e ela continuar a existir a despeito da morte do seu único titular. Agora, como eu disse, voltando nos seus caracteres em relação ao nome empresarial. A Eirele vai ter que, para atuar, usar um nome, assim como faz o empresário individual. A diferença é que o empresário individual usa o próprio nome, nesse caso, a chamada firma individual. Até voltando nesse tópico, para poder fazer uma distinção semântica, se você pegar a Lei de Registro Empresarial, que é a 8934 de 94, abrindo o artigo 32, inciso 2, vai ver que ali tem referência ao que antigamente se conhecia como firma mercantil individual. Esse é um termo antigo, que era empregado para identificar o antigo comerciante, hoje, empresário individual. Toda vez que você pegar uma lei anterior ao Código Civil e você ali ler firma mercantil individual, você pode riscar e colocar no lugar. Empresário individual, que é a terminologia atual. Por outro lado, nós temos também isso em relação às sociedades e à Eirele, e afinal, ela também é posterior. Aí, na redação desse mesmo artigo 32, inciso 2, da Lei 8934 de 94, na sequência, consta sociedade mercantil. Onde você vê mercantil ou comercial, tira e coloca a sociedade empresária. E, claro, se essa redação é de Lei de 94, evidentemente, não haverá aí a inclusão na figura da Eirele. Então, neste caso, basta alterar isso, dessa adequação terminológica, e acrescentar nesse contexto a Eirele. Passando ali, constar, então, empresário individual, sociedade empresária, Eirele empresarial e a sociedade cooperativa, que seria a redação. Basta você ler que você vai entender esse contexto do que vai ter de objeto de registro, no caso da Constituição, a cargo das juntas comerciais. Em todo caso, essa Eirele, para que possa atuar, tem que usar um nome, assim como o empresário individual faz. E eu já disse, com base no artigo 1156 do Código Civil, o empresário individual opera sob firma, construída por seu nome, completo ou abreviado, bastando a ele acrescentar algum termo que melhor identifique a pessoa dele ou até a identificação da atividade que ele exerce. Isso aqui existe para uma correção de rota, especialmente no caso de haver homônimos. Imagina que esse sujeito tem um nome bastante comum. Exemplo, Francisco de Assis da Silva, não por acaso o nome do meu sogro. Esse nome que é comum é dotado de muitos homônimos, que são descobertos em momentos os mais inusitados, seja a partir do registro da atividade empresária, seja quando se vai, por exemplo, no distribuidor cível, obter uma certidão negativa de processos, de distribuição cível. Em qualquer caso, imagina que você, com esse nome, que é comum, vai fazer o registro como empresário individual na junta comercial. E essa proteção do nome existe numa circunscrição estadual, que é a regra do artigo 1166 do Código Civil. Agora, se você chega para fazer isso e já tem algum Francisco de Assis da Silva registrado e esse é o seu nome, esse nome tem que, para registro, atender a dois princípios, novidade e veracidade. Para você ver isso e também essa regra de abrangência, abre os artigos 33 e 34 da lei 8934 de 94, aquela lei de registro empresarial. E aí, para que seja atendido esse requisito da veracidade, automaticamente, o sujeito não pode usar nome que não seja o seu, no caso de empresário individual. Para que atenda ao requisito da novidade, ele não pode registrar o nome que já esteja registrado. E se o nome dele já está porque é homônimo, aí vem o problema. Como é que ele faz? Na verdade, vem a lei com a solução de poder acrescentar esse nome, por exemplo, um apelido ou uma descrição da atividade. Já na IRELE, não é assim. Na IRELE, eu preciso compor a firma ou a denominação, a partir do nome desse titular, ou mesmo fazendo uso, por exemplo, de um nome de fantasia. E, nesse caso, do nome de fantasia, eu sempre vou ter que trazer termo indicativo da atividade que ela explora. Bom, nesse ponto, então, a gente faz a pausa para ouvir a primeira pergunta dessa aula. Quais os critérios legais para a Constituição da IRELE? Muito bem. Com relação aos critérios legais para a Constituição da IRELE, a base legal para essa formação, como eu já antecipei, é o artigo 980-A. Nesse caso, os parâmetros até aqui já versados. Primeiro, vai ter que uma só pessoa ser titular de todo o seu capital. E aí, quanto a essa pessoa, a gente vai até deixar para, daqui a pouco, tratar da natureza jurídica dessa pessoa, se física ou jurídica, porque há uma certa celeuma, mas eu vou superar ela já já. Então, tem que ter uma só pessoa titular de todo o capital. Segundo, esse capital não pode ser inferior a 100 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Terceiro, esse capital tem que ser todo pago à vista. Aí eu faço até uma pausa. Se você pegar, no caso de outra modalidade de pessoa jurídica, a sociedade, quanto ao capital, a regra de formação do capital é aquela disposta no artigo 997, incisos 3 e 4 do Código Civil. E ali eu não tenho referência, por exemplo, à forma de pagamento do capital. Tem dois momentos, a subscrição, que é quando você assina e se compromete àquela obrigação de capital, àquele investimento, e a chamada integralização, que é quando este sujeito que assinou e se comprometeu, cumpre o compromisso e paga o valor, tirando dos seus bens pessoais aquilo que vai ser, então, a colaboração dele na formação da pessoa jurídica em termos econômicos. Já na IRL não tem isso. Na IRL, tanto a subscrição como a integralização tem que ser simultâneas. Então, o capital tem que ser todo pago imediatamente. Além disso, essa IRL tem que desempenhar uma atividade econômica. A gente vai falar disso já já, a natureza dessa atividade simples e empresarial. E quanto à estrutura dotada ainda de um nome empresarial, que eu estava falando disso já já, agora mesmo, firma ou denominação, e no mais, qualquer outra matéria não versada diretamente no artigo 980-A, vai ter solução a partir da vigência subsidiária das normas da sociedade limitada. Então, essa é a estrutura global em relação à IRL para conformação, constituição e manutenção. Bom, seguindo nessa abordagem com relação à IRL, nós temos ainda, quanto às normas da sociedade limitada, outras extensões que vão impactar nesse contexto. Para isso, faço uso, mais uma vez, de jurisprudência do STJ. E até justifico essa preocupação, porque a tendência dos tribunais estaduais é de, seguindo a orientação da Corte da Cidadania, pacificar a compreensão de um determinado assunto sobre a matéria a partir desse contexto. Coisa que, de repente, pode, na prática, impactar em interpretações divergentes em relação a assuntos que são muito novos ou a respeito dos quais os tribunais recentemente modificaram a interpretação. Nesse ponto, a gente vai ver depois, em outra aula, sobre, por exemplo, algumas súmulas deste ano do STJ, mas não de IRL, de título de crédito. Deixo para depois. Voltemos à IRL. Recurso especial 102.80.86, Relatoria do ministro Teori Albino Zavascki. Nesse caso, redação, eu já usei isso aqui em outra aula para tratar da atividade empresária. O importante, porém, é se perceber disso a identificação do que vai também a IRL poder estourar. Olha só. Segundo o artigo 966 do Código Civil, considera-se empresário aquele que exerce atividade econômica com finalidade lucrativa, que tem que ser o fim de todo empresário, sociedade empresária ou IRL empresarial, e organizada aqueles chamados fatores de produção ou a convergência desses fatores. Lembra disso? Aqui, ó. Concurso da mão de obra, matéria-prima, capital que é investimento e tecnologia, ainda que rudimentar, sendo que a mais importante é a mão de obra de terceiro. Para a produção ou circulação de bens e serviços, não configurando atividade empresarial, o exercício de profissão intelectual, de natureza científica, literária ou artística, as chamadas profissões liberais. Ainda com o concurso de auxiliares ou colaboradores, quer dizer, mesmo que seja organizada a atividade, que não constitui elemento de empresa. Porque aí, nesse caso, o elemento de empresa é aquela exceção que a gente já falou. Ora, se eu tenho a profissão intelectual exercida conjuntamente com outra, ela vai ser um elemento do conjunto complexo, que pela estrutura é empresarial. Isso vale para empresário, sociedade, e aqui para IRL do mesmo modo. Aí, só para a gente fechar esse contexto de estrutura, organização, vamos para a redação do artigo. A empresa individual de responsabilidade limitada será constituída por uma única pessoa titular da totalidade do capital social, devidamente integralizado, que não será inferior a 100 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Pela redação do artigo, nós temos a distinção de abordagem em relação à pessoa, porque é silente o legislador quando vai fazer o trato dessa matéria. Ou seja, não diz textualmente o legislador se, aqui, tem cabimento titular, pessoa física ou jurídica. A interpretação dessa matéria, hoje, ainda está incipiente nos tribunais. Na verdade, não há, e numa busca que se faz por todos os tribunais estaduais e, primordialmente, pelo STJ, ainda há oscilação quanto à interpretação que se faz desse conteúdo a partir da doutrina e, principalmente, a omissão dos tribunais. Por isso, o que a gente pode trazer é o que se tem na via administrativa. Mas, antes de citar isso a partir de uma instituição normativa, a ideia, aí, fazendo a interpretação até semântica da norma. Segundo a Constituição Federal, artigo 5º, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo se não em virtude de lei. E quando essa lei, ao reglamentar uma matéria, impõe restrições, elas devem ser feitas de modo expresso. Do contrário, não vão abarcar a pretensão da parte quanto a esse exercício. Explico melhor. Quando eu vou tratar de qualquer regulação, gosto sempre de abordar o direito da seguinte maneira. O ideal, em qualquer âmbito social, seria que fôssemos desprovidos de lei. Afinal, teríamos todos aquele sentimento arraigado no coração de cumprirmos normas puramente morais, no sentido de respeitarmos completamente os limites de atuação para que não pudéssemos impactar com nossas ações negativamente o direito dos outros. Assim, vigoraria o respeito absoluto a todos os seres humanos, consigo e com os terceiros. Mas como essa máxima não é verdadeira na prática, como nós sempre temos abusos, como nós sempre temos alguns desvirtuamentos de comportamento, faz-se necessária a positivação da norma. E quando essa norma vem positivada, o que o legislador cuida basicamente, especialmente no âmbito privado, é a imposição de limites a essa liberdade de agir. Eu costumo tratar o seguinte, inclusive, a nós, como seres humanos, não é possível ao longo de um dia completo fazermos a previsão de todos os atos que vamos realizar. Se nós não fazermos isso em relação às nossas vidas, como poderia o legislador positivar numa lei tudo aquilo que você vai fazer ao longo de toda a sua existência na Terra? É impossível. Ao contrário, o que se faz é a regulação daquilo ou que você não pode fazer ou que pode segundo parâmetros limitadores de conduta. Isso, primordialmente, em relação à matéria obrigacional. Você pode fazer, mas até aqui ou ali. E, nesse caso, segundo tais regras. Essa é a positivação. E, com relação à atuação na IRELE, aí vem a interpretação que eu me reportei mais cedo, essa interpretação, nestes termos, traz a percepção de que, se o legislador quisesse tornar a IRELE formada somente por pessoa física, deveria ter expressamente assim se referido. Afinal, a redação é clara. A pessoa, única pessoa, não identificando se é pessoa física ou jurídica. Um parâmetro assemelhado a esse existe, por exemplo, em relação à sociedade limitada. Ali, no artigo 1852, o legislador também não especifica pessoa física, natural ou pessoa jurídica. E é o que traz a dimensão de que, numa sociedade limitada, tanto faz, eu posso ter só pessoa física ou jurídica. E essa verdade fica ainda mais assintosa quando você percebe ali na redação do 980, logo adiante, 980A, e seus parágrafos, que, na omissão deste artigo e seus parágrafos, haverá regência supletiva ou subsidiária das normas da sociedade limitada. E ali na limitada, como eu já falei, eu posso ter só as pessoas físicas ou jurídicas. Agora, essa concepção ainda não está definitiva. Quando se fala da Aireli e sua formação e o seu chamado único titular, a redação dá o norte, mas nós também dependemos de como esse norte é interpretado por aqueles que vão aplicar o direito no caso concreto, seja na seara administrativa, seja na seara judicial. E com relação a judicial, como eu já adiantei, ainda há incipiência de abordagem, resta a administrativa. Nesse caso, com relação a administrativa, e aí o foco é basicamente aos órgãos de registro da atividade empresária, no caso, a partir das juntas comerciais e da regulação administrativa dos atos que lhe são próprios. Faço referência neste ponto para abranger essa incógnita, já que a lei não soluciona a matéria, a Instrução Normativa nº 10 do Departamento de Registro Empresarial e Integração de 5 de dezembro de 2013, bastante recente. Nesse caso, há o anexo 5, item 1.2.11, segundo qual o título é o seguinte, Impedimento para ser titular da IRELE, porque esse anexo 1 é todo sobre a IRELE e esse título 1.2.11 trata disso, a amplitude de impedimento para ser titular e a redação. Não pode ser titular da IRELE a pessoa jurídica, bem assim, a pessoa natural impedida por norma constitucional ou por lei especial. Vamos focar na primeira parte. Não pode ser titular da IRELE à pessoa jurídica. Ora, o lastro de interpretação feito aqui pelo órgão administrativo pautou-se na premissa de que, logo adiante, o próprio legislador no artigo 980-A impôs restrições para que a pessoa jurídica fosse, pessoa física, perdão, ou natural, fosse titular apenas de uma IRELE. O motivo para isso é claro, gente, imagina, eu, pessoa física, constituo uma IRELE. Essa IRELE é enquadrada como ME ou EPP e goza dos benefícios tributários assegurados à microempresa ou empresa pequeno porte, segundo a regulação própria da lei complementar número 123 de 2006 e especialmente o artigo 18 dessa lei com as tabelas de tributação final. Aí, quando eu estou vendo que essa estrutura de IRELE está com o faturamento chegando próximo do limite que são 3 milhões e 600 mil reais eu constituo outra IRELE também vinculada ao meu nome sendo o meu único titular para que eu possa com isso atuar no mesmo segmento geralmente e com o mesmo segmento mas com IRELEs que são pessoas jurídicas distintas eu vou poder fracionar faturamento tendo o benefício tributário dobrado afinal são dois registros com o mesmo fim isso traria o desvirtuamento da aplicação da norma quanto a este instituto e também ao outro derivado que é do benefício tributário próprio das micro e pequenas empresas aquele referenciado na Constituição Federal artigo 179 e também no Código Civil artigo 970 que determina haver a reserva ou a previsão legal de um tratamento jurídico diferenciado favorecido e simplificado para essas micro e pequenas empresas mas não que disso resulte como a gente está vendo aqui num aproveitamento ou melhor dizendo até numa situação que assegure ao sujeito exacerbar os benefícios que a lei lhe traga seria o chamado abuso de direito por isso que para pessoa física há essa limitação de somente poder ser titular de uma IRELE mas e a pessoa jurídica nada trouxe o legislador neste particular cuidou a regulação administrativa de fazê-lo e aí vem a questão o que a prática vai demonstrar quanto a isso no futuro resta ao tribunal no caso falo isso em referência genérica a jurisprudência interpretar o conteúdo porque fatalmente mais adiante vamos nos deparar com situações em que pessoas jurídicas vão tentar em juízo obter o direito de registro de IRELE ainda que para que possam construir as chamadas holdings e precedentes disso nós já temos no caso com relação a essa questão específica de eu poder ter ou não titular pessoa jurídica nós não vamos ainda fechar a questão exatamente por falta de solução definitiva o que nós vamos fazer é deixar essa semente plantada em relação ao pensamento jurídico que deve fazer o aplicador do direito e o estudante também e por falar em estudante vamos à segunda pergunta em termos práticos a IRELE não vai acabar com a figura do empresário individual essa pergunta é excelente ela impacta tanto no aspecto de conformação de constituição como também na visão prática da formação e desse critério que a gente acabou de falar de ser sócio ou titular único pessoa física ou jurídica a questão prática porém como é que funciona a possibilidade ou não de eu extinguir essa figura do empresário individual pela IRELE na verdade o que a IRELE trouxe e a inovação intentada era essa mesmo e durante o projeto de lei em tramitação houve modificação de nomenclatura de abordagem agora o mais importante essa figura não vai trazer pelo menos não no cenário atual não com as premissas legais hoje positivadas a extinção da figura do empresário individual e não vai para uma razão muito simples por mais que em termos gerais seja mais interessante ao seu titular adotar a forma de IRELE do que de empresário individual há um limitador muito importante aqui que é o limite relativo é um caráter objetivo o limite relativo ao valor do capital quando se fala de IRELE eu já falei isso hoje nós temos um capital de investimento de no mínimo 100 vezes maior do que 100 vezes salário mínimo ou dali adiante e 100 vezes o salário mínimo não é um valor pequeno para uma parcela bastante ampla de exercentes de atividade empresária então quando se fala do ambulante do feirante do pequeno comerciante do pequeno industrial estes agentes não são dotados de tamanha riqueza para que possa haver investimento de vulto numa atividade empresária nós estamos hoje fazendo a discussão sobre o novo salário mínimo vigente para o ano que vem e se você parte apenas de um exemplo de 800 reais em 100 salários mínimos nós estamos falando de 80 mil reais e para 80 mil reais de um negócio pequeno o sujeito não vai muitas vezes ter a prerrogativa de organizar a estrutura empresarial com esse volume de dinheiro e para estes casos em que pela quantidade de valor ele não consegue alcançar a EIRELI resta ainda a figura do empresário individual por isso que eu disse mais cedo a EIRELI é um avanço é necessária e a gente vai tratar de outros benefícios mas o mais importante por mais que seja interessante ela não vai pelo menos a priori causar a extinção da figura do empresário individual especialmente porque esse empresário individual ainda vai ser por um bom tempo enquanto não mudar essa parte de critério objetivo de formação do capital ela não vai extinguir porque esse empresário individual vai ser a única forma que o sujeito tem para exercer sozinho a atividade empresária quando não está ele dotado de recursos para investimento nessa ordem de 100 salários mínimos agora com relação a esse investimento dentro da EIRELI e até voltando um pouco nesse critério quanto a essa formação e em relação a própria atividade que ele exerce nós temos que fazer algumas observações como a gente já antecipou a EIRELI explora atividade econômica tem fim lucrativo para isso ela vai exercer aquilo que o seu titular instituiu no ato de formação o chamado ato constitutivo da pessoa jurídica essa atividade com intento lucrativo pode ser simples ou empresária se você for olhar com atenção o artigo 980a não há referência a isso mas quando se tem quanto ainda essa redação para o sexto a previsão de aplicação subsidiária das normas da sociedade limitada aqui aí você vai casar os institutos vai fazer a ligação dos pontos na verdade uma EIRELI pode desempenhar qualquer atividade econômica desde que seja lícita e nesse caso com relação a essa possibilidade de exercício de atividade econômica se lícita a lei porque esse lente em caráter direto no 980a remete para o 1052 na verdade os artigos 1052 e seguintes e ali também não tem referência mas o detalhe aí a gente tem que fazer mesmo a interpretação dos conteúdos interligados enquanto a parte própria da EIRELI não trata do assunto remete para a sociedade limitada lá no capítulo próprio da sociedade limitada começando 1052 e seguintes também não tem referência a natureza da atividade que ela vai explorar mas você observa que no 1053 há a previsão de que haverá regência ali também subsidiária pelas normas da sociedade simples e nesse vigor eu tenho o artigo 982 segundo o qual a sociedade será simples ou empresária a partir da natureza da atividade que ela explora ou seja se a sociedade e aí por vir de consequência a EIRELI também explora atividade de indústria comércio prestação de serviço qualquer atividade que a molda naquela descrição do artigo 966 do código civil então a atividade empresária e quem a exerce também no caso a EIRELI ou se fosse o caso da sociedade empresária ser empresária e nessa visão eu teria a chamada EIRELI empresarial por outro lado por outro lado se a EIRELI tem por objeto atividade profissão intelectual de natureza científica literária ou artística assim entendida aquela descrita no parágrafo único do artigo 966 então a atividade não é empresária mas simples e quem a exerce também logo a EIRELI seria não empresarial ou simples a razão de eu ter essa diferenciação essa distinção e esses parâmetros isso é importante também para outro fim afinal de contas se você observa o artigo 1150 do Código Civil o parâmetro de separação e identificação dos órgãos competentes para registro é esse afinal eu faço registro na junta comercial do empresário individual da sociedade empresária e da ideia empresarial além da sociedade cooperativa que é uma exceção à regra já farei no cartório de registro civil das pessoas jurídicas do local de sua sede o registro da sociedade simples que não é empresária e da EIRELI simples que também não é empresária apesar de nos regramentos da junta comercial eu não ter essa regra assim estipulada fazendo referência apenas à atividade empresária na verdade a gente toma socorro nesse conteúdo de outra norma administrativa que não é propriamente empresarial falo da tabela de natureza jurídica e qualificação do representante da entidade isso pela receita federal do Brasil e ali eu tenho o código 231 dígito 3 que prevê título empresa individual de responsabilidade limitada entre parênteses de natureza simples então a receita federal quando vai tratar das atividades tributáveis aí faz a separação chamando a atenção para esse contexto de que a EIRELI ou empresa individual de responsabilidade limitada ainda que sem haver a previsão específica no artigo 980a pode explorar atividade tanto simples como empresária e por dia de consequência sendo ela simples o registro do seu ato constitutivo se faz no cartório na verdade o cartório de registro civil das pessoas jurídicas do local de sua sede e se a EIRELI explorar atividade empresária fatalmente ela própria será empresária então EIRELI empresarial e por causa disso o registro é feito na junta comercial estou chamando atenção de vocês para isso por uma razão muito simples se você fizer a leitura desse termo EIRELI empresa individual de responsabilidade limitada pode parecer uma certa incongruência chamar EIRELI empresa individual não empresarial mas não é o caso o termo empresa diz respeito a forma estrutural enquanto o segundo a natureza da atividade são coisas distintas no caso o foco da atividade aqui em relação a EIRELI é devolver a matéria a amplitude de conhecimento que a gente já falou mais cedo quer dizer identificar a natureza da atividade e por ver de consequência o seu titular pessoa física ou jurídica E o surgimento dessa pessoa jurídica EIRELI trouxe também algumas outras discussões como eu disse mais cedo a EIRELI na verdade fora do Brasil já existia e essa existência veio acompanhada de um termo identificador distinto do que a gente usa aqui enquanto aqui ficou empresa individual de responsabilidade limitada em quase todo o mundo o nome é sociedade unipessoal não raro sociedade unipessoal de responsabilidade limitada aliás aqui no Brasil chegou-se a adotar um nome de inspiração portuguesa que seria estabelecimento empresarial de responsabilidade limitada mas isso estaria confusão com o que é o estabelecimento empresarial que é o 1142 do Código Civil por outro lado a sociedade unipessoal podia não ser bem recepcionada porque no Brasil faz-se a adoção da teoria contratualista para justificar a natureza jurídica do ato de formação dessas sociedades então a opção que derivou desse contexto foi essa de criar a chamada IRELE empresa individual de responsabilidade limitada só que eu até falo assim toma liberdade de trazer essa visão de um texto legal fragmentário quase mesmo um Frankenstein com quase termos ou conjuntos de fragmentos que são sobrepostos numa visão de alguma forma antagônica você vê da redação do artigo 980A que faz o legislador referência a capital social ora capital social é um atributo de ter capital a sociedade afinal é capital da sociedade só que aqui não tem sociedade eu tenho IRELE então quando você analisa com critério o texto da lei verifica como houve certas confusões lembra da confusão que eu disse mais cedo em relação em outra aula em relação ao empresário rural que a legislação do artigo 971 começa com o empresário para dizer que ele é equiparado a empresário aquilo é uma confusão semântica aqui também na verdade o que o legislador quis dizer é olha o capital da pessoa jurídica não é social mas é um capital então eu vou chamar de social porque é o que todo mundo conhece como capital social então o capital que é o investimento necessário para a criação da IRELE não pode ser inferior a 100 salários mínimos é o que deve-se fazer para que eu constitua validamente essa IRELE sendo eu pessoa física ou jurídica mas aqui hoje vigora ainda o preceito geral em relação a matéria de cunha administrativo daquela instituição normativa segundo o qual hoje somente a pessoa física consegue obter registro de IRELE em relação a qualquer que seja atividade seja ela simples ou empresarial com a distinção de que na simples vai-se tomar a providência do registro no cartório de registro das pessoas jurídicas do local de sua sede e no caso da IRELE empresarial nas juntas comerciais aplicando-se o 980A conjuntamente com o código civil 1150 e ainda o artigo 982 eles todos de modo conjugado para que eu possa estabelecer essa regra em relação ao registro que a gente acabou de falar bom dando sequência em relação a essa visão da IRELE nós ainda temos que tratar da questão patrimonial ou da responsabilidade que decorre para quem exerce essa atividade em relação a titular e pessoa jurídica para isso a gente precisa estabelecer alguns parâmetros no caso da IRELE eu só tenho um titular mas como eu já adiantei para vocês esse único titular não pode ser confundido com a pessoa jurídica que é criada ainda que sob as premissas aqui estabelecidas esse titular seja pessoa física essa no caso sociedade impessoal lá fora aqui IRELE essa pessoa jurídica tem existência que não é propriamente física é ideal é jurídica e essa existência permite que se enxergue na prática como a gente já falou um patrimônio social ou nesse caso patrimônio da pessoa jurídica que é separado do patrimônio pessoal do sócio ou nesse caso do seu único titular uma capacidade distinta uma nomenclatura o chamado nome aqui do titular aqui a firma ou a denominação da IRELE em todo caso essa separação é que faz com que haja a possibilidade de se identificar na prática que a IRELE jamais se confundirá com este seu titular e se isso acontece na prática dessa confusão seja em termos de atuação seja em termos de patrimônio a chamada confusão patrimonial isso daí seja o instituto denominado desconsideração da personalidade jurídica aquele tutelado no artigo 50 do código civil segundo o qual na prática por exemplo se o titular da IRELE abusa da existência dela como pessoa jurídica para obtenção de ganhos pessoais ou para obtenção de vantagens ilegais ou ainda para prejudicar terceiros para a resolução destas questões destes casos onde houve a caracterização da fraude do abuso de poder abuso de finalidade confusão patrimonial violação da lei ou do contrato social em todos esses casos ficaria autorizada a desconsideração da pessoa jurídica e por desconsideração não se deve confundir com a despersonificação des do latim perda despersonificar perder a personificação não é o que acontece aqui se a personalidade jurídica da pessoa jurídica surge com o registro despersonificar decorre da falta no caso do cancelamento do registro aqui seria só promover a solução de casos específicos obrigacionais estendendo a esse único titular uma responsabilidade que originalmente é da pessoa jurídica no caso da IRELE isso para que não haja confusão entre os termos aqui processual transitório e para a solução patrimonial obrigacional específica ali da despersonificação quanto ao fim enfatizo isso porque no alunato é comum que se faça a confusão entre dois termos e aí com relação aos alunos vamos à terceira pergunta com a falência da IRELE seu titular fica impedido de exercer pessoalmente atividade empresária como a gente acabou de falar nós temos em relação a IRELE a distinção muito clara entre a pessoa do seu titular e a própria IRELE que é a que exerce a atividade ou seja é a que afigura na prática como empresária na verdade com relação a falência que a gente também já tratou em outra aula acarreta a falência o afastamento do devedor da administração e disposição de seus bens esse afastamento é necessário para evitar que ocorra o dilapidamento desse patrimônio em prejuízo dos credores trabalhadores credores da atividade fisco e demais interessados ao mesmo tempo quando eu afasto ele e evito esse dilapidamento eu otimizo a reunião de bens e otimizo a sua destinação afinal o administrador judicial quer dizer nomeado pelo juiz na forma do artigo 22 da lei 11.101 de 2005 21 e 22 esse administrador judicial vai poder dar a esse conjunto de bens a destinação mais adequada a essa pretensão que é de um lado assegurar o interesse dos credores e de outro permitir o quanto possível que estejam estes bens mantidos em afetação com alguma atividade econômica empresarial é o que se verifica da redação do artigo 140 dessa lei 11.101 de 2005 que dá preferência de venda a tudo junto imagina eu tenho um supermercado ora se eu vender toda a estrutura de um supermercado presume-se que quem vai comprar só vai comprar porque vai continuar a atividade econômica exercida anteriormente afinal se ele tivesse interesse somente nos computadores usados no caixa compraria só os computadores e não toda a estrutura que envolve gôndolas envolve material de panificação de açougue e tantas outras coisas então essa é a forma com que o legislador trata a matéria da realização do ativo para tentar por meio disso assegurar o interesse dos credores e na Erelha não é diferente agora isso fazendo nessa concepção a separação afinal com a falência da Erelha eu vou ter falida a pessoa jurídica e não seu único titular a regra que se aplica aqui é basicamente a mesma que se verifica em relação aos sócios de uma sociedade limitada afinal de contas Erelha empresa individual de responsabilidade limitada a responsabilidade desse titular tem que ser limitada e o limite de risco que ele assume é justamente o valor que ele investe para criar para construir e manter essa Erelha logo exemplo se ele investe 100 mil reais para a criação de uma Erelha então estes 100 mil reais vão constituir na prática como o limite de risco que esse titular assume e se advier a falência da Erelha aquilo que ele investiu aqueles 100 mil reais ele perde no mais o seu acervo patrimonial pessoal fica blindado fica protegido essa é a lógica legal de se construir esses entes autônomos com a dita responsabilidade limitada nós não vamos ter na abrangência de falência da Erelha a afetação direta do seu titular exceção a isso se faz apenas nos casos em que a lei autoriza essa extensão como eu falei mais cedo quando houver legalmente estabelecida uma condição que autorize a desconsideração da pessoa jurídica aí fica autorizada a extensão dessa responsabilidade inclusive na falência até os bens particulares dos sócios e mesmo em termos procedimentais pode ser que para eu aferir essa responsabilidade haja a necessidade de uma ação de conhecimento sobre o rito comum ordinário é o que prevê o artigo 82 da lei 11.101 de 2005 mas note também que no parágrafo segundo desse mesmo artigo há a previsão de que pode juiz até de ofício decretar a indisponibilidade de bens pessoais desse titular ou sócio e até dos administradores da pessoa jurídica na quantidade de bens suficientes para a satisfação da obrigação com fraude ou com violação da lei e assim por diante isso como meio de acautelar a posterior sentença e é uma sentença possível né de responsabilidade pessoal da gente seria mais ou menos assim havendo indícios veementes de fraude o juiz hoje já aplica essa cautela de indisponibilidade de bens pessoais desse sócio ou desse titular estes bens vão ficar protegidos judicialmente até que advenha no futuro após toda a tramitação da ação de conhecimento a sentença de responsabilidade desse agente por estes atos supostamente praticados com fraude sendo julgado procedente o pedido então foi confirmada a fraude está sacramentada a responsabilidade e estes bens vão ser perdidos ao contrário se não houver a prova dessa fraude então haverá pela sentença de indiferimento desse pedido na ação de conhecimento a automática cessação daquela cautela de indisponibilidade é a produção de efeitos da sentença na ação de conhecimento em relação àquela cautelar e nesse caso a medida que foi determinada aí por força do parágrafo segundo do artigo 82 dessa lei 11.101 de 2005 agora continuando especificamente com relação a Eireli e a visão que se tem dessa responsabilidade que o sócio assume no caso o seu único titular há uma separação que deve ser feita inclusive mais adiante na aula terceira que nós vamos ter ainda a gente vai afunilar a abordagem disso mas aqui como pessoa jurídica é necessário separar responsabilidade de um e de outro caso faço referência à responsabilidade do titular dentro da Eireli e de eventual a administração exercida por ele ou por o terceiro isso porque eu não posso confundir casos em que o sujeito é titular assume responsabilidade própria de ser titular da Eireli quer dizer como eu disse exemplo de investimento de 100 mil reais o titular da Eireli que investe 100 mil reais não arrisca dos seus bens pessoais a priori nada além destes 100 mil reais afinal em todos os contratos em todos os negócios que dizem respeito à atividade explorada pela Eireli o nome empregado é o da Eireli não é desse titular logo a Eireli tem que pagar então as obrigações em nome delas assumidas ficam afetadas ao patrimônio da pessoa jurídica não ao patrimônio da pessoa física há uma separação de nome de afetação e de responsabilidade mas isso não é absoluto porque há como eu já falei a possibilidade de se estender a esse titular uma responsabilidade da pessoa jurídica se houver fraude violação da lei violação do próprio ato constitutivo abuso de direito e outras situações previstas em lei tanto o Código Civil como em leis especiais só para ver um outro exemplo disso e aí é uma situação bastante atípica em relação aos demais casos quase toda vez que se fala da desconsideração da pessoa jurídica o foco é como eu já disse violação da lei violação do contrato social e assim por diante geralmente fraude na matéria de consumo isso também é uma premissa básica mas não é só se você abre o artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor na parte de capte está essa previsão mas seguindo adiante no parágrafo quinto vai perceber que o lesador abre a abrangência desse instituto para dizer que será também aplicada a desconsideração da pessoa jurídica sempre que essa personificação se apresentar de algum modo como obstáculo óbice impedimento ao ressarcimento ao consumidor imagine só para deixar um exemplo o caso de uma Eirelli que tem um acervo patrimonial sólido especialmente em imobilizado tanto imóvel como bens móveis e em estoque mas em relação a capital há pouca disponibilidade e aí um consumidor é prejudicado por sua atuação e esse prejuízo não é só econômico a gente fala da incolumidade físico-psíquica e incolumidade econômica e quanto a consumidor fala-se do vício do produto e do fato agora imagina que foi um fato e esse consumidor teve prejuízo a sua incolumidade físico-psíquica e precisa ser reparado precisa fazer uma cirurgia corretiva precisa de dinheiro agora a Eirelli tem patrimônio mas não tem dinheiro então num caso desse isso bastaria para que houvesse autorização para se alcançar esse titular e aplicar a ele a responsabilidade de pagamento mas isso é exceção em regra a separação e a Eirelli responde sozinha não afetando o seu único titular então vamos fazer o resumo a compilação dos dados de hoje nós tratamos nessa aula 2 da Eirelli nesse caso todos os seus principais institutos a Eirelli é uma pessoa jurídica com apenas um titular na falta de aprofundamento da matéria pela jurisprudência vigoram os preceitos administrativos de exigência que só seja pessoa física este titular que pague imediatamente a gente fala de integralização imediata todo capital social capital esse que não pode ser inferior a 100 salários mínimos e este valor vai ser exatamente o parâmetro definidor da responsabilidade pessoal deste titular em relação às obrigações da Eirelli por fim essas obrigações que a Eirelli assume são decorrentes da sua atividade que pode ser simples ou empresarial sendo empresária o registro dela é feito na junta comercial sendo simples no cartório de registro civil das pessoas jurídicas do local de sua sede e a gente fecha o contexto da abordagem em relação a Eirelli obrigado e até a próxima tem dúvida sobre o assunto mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br www.tv-jus.br